E galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicat Channel e hoje você vai assistir uma gameplay criminosa de Adam que eu fiz na minha live, live todo dia a partir das 10, 10 e meia, cola lá o link aqui na descrição, então roda a vinheta. Já que não tem vinheta, vamos direto pra gameplay. Sai daqui Bob. Cara, nem começou, os caras já estão se matando tudo, mano. Ah cara, seja o que Deus quiser, né? Sai daí feio, sai vai morrer, mano. Ah, tinha que ser o sol, né mano? Tenho fezes, cara, tenho fezes. Verdade, verdade. Mas eu tô falando do LoL, pô. O LoL também eu sou ruim, né cara? Eu não sei porque eu jogo videogame, cara. Eu sou ruim em todos os jogos, mano. Até se eu jogar Tetix, eu vou ser ruim. Ah, mentira que é só o mid, mano. Ah, não acredito que é só o mid, velho. Não faz isso comigo, só porque eu tô gravando pra postar no canal. Eu vou até dar uma bicuda no computador. Deus é mais. Eu tô... Só que eu dei uma parada com os vídeos, né? First Blood, né? First Blood, tô carregando já. Só o fato de eu tá aqui já é um... Já gera um respeito, né, velho? E o pessoal já fica... Já fica meio preocupado. Já começa a feedar pro meu time. Mano, esse sal aqui não vai dar certo. Tô gostando de fazer live de... Salve o Biel! Como é que tá, mano? Sai daqui, meu Deus. Ah, joguei Vanguard em mim, mano. Aí. Tudo certo, mano. Como é que tá? O CR7 quebra minhas pernas, cara. Ele abre sempre esse horário, pô. É o horário que eu posso... Que eu posso... Eu acho que eu vou denunciar o... Ó. Ah, joguei Vanguard em mim. Vou... Vou denunciar o... 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 O canal dele pra cair, tá ligado? Daí eu abro nesse... Nesse horário. Entendeu? É assim, cara. O mundo é assim. Só vê a galera que tá colando aí no chat, maninho. Já deixa o Fallon aí. Valeu pelo Fallon, Tileb. É nóis, cara. Eu acho que o... O overlay tá cobrindo tudo, né, mano. Eu vou tirar esse... Esse overlay. Que tá atrapalhando pra ver as habilidades ali. As skills. Aqui, ó. Colocação. Colocação de ward, mano. Ali. Cara, no... No timing. Certíssimo a minha vanguard ali, visse? O cara já tinha morrido quatro vezes e eu não dava vanguard nele. Mano, eu vou base. Então fica de boa aí, tá, Sal? Vou fazer um fountain de... 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 Primeiro item aqui porque eu não sei blocar, né, cara? Às vezes eu faço bloco só pra dizer que eu fiz, tá ligado? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tentando fazer alguma coisa no LOL. Tô jogando alguns dias aí, já. Não deu bom, né, cara? Mas achei uma galera aí pra me carregar, então... Então deu legal. Cara, eu tô... Sete prata, mano. Sete prata. É minha main. Não me julgue. Não, eu não preciso de legislação. Jogo muito pouco, mano. Jogo muito pouco. Por isso que eu tô aqui, mas é... É play de... Elo 11, pô. Sabe aquele... Aquele cara lá, o... O Master? Ele aprendeu comigo, mano. Parece verídico! A galera que quiser colar aqui... É o sete? Eu acho que dá pra jogar até com nove, né? Não sei se eu tô falando besteira. É dois, né, cara? Se a minha matemática tiver certo... Sai daí só. E aí, mano? Ah, velho. Ah, não trola, mano. Não tem nada. Ah, se não morrer... Quer morrer e quer ficar pingando o cara ainda. Animal de teta. É, outra, outra se suicidou ali, ó. Não, eu que... Agora eu que rateei. Foi o que rateei. Foi culpa minha. Foi culpa minha, foi culpa minha. Eu admito. Tem babaqueia com os botão, mano. Acontece nas melhores famílias. É, eu ia... Eu ia ajudar ele ali, cara. Mas eu me perdi nos botão aqui. Eu tava com a mão em cima do A, do S e do D. Daí não acontecia nada. Ó, oito, sete, que é a diferença de gold já. Aqui da coxa. Errou! Eu dei o dash lá, pulou pro outro lado. Senão ia ser uma baita ult, mano. Ia ser o melhor ult da minha carreira. Eu não preciso direções. Eu sou online, livezinha de Venglory, livezinha de... De LOL. Ah, LOL eu sou pro player, cara. Meu Deus. O BRTT, aquele lá. O BRTT... Eu cresci nele, não. Ah, me stunou bem na hora do... Matei todo mundo. Me stunou bem na hora que ia dar fonte, hein. Bora, Gwen. Vamos aqui que o sal tá louco. Aqui, ó. Vou puxar, ó. Ó, bati com a colher. É colher, cara. Tô batendo com a colher no... No dragão. Os caras nem sabem o que tá acontecendo. Os caras nem sabem, cara. É muita estratégia. Aqui, ó. Mais uma colherada no dragão. E aí, ó. 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 Meu Deus, trava-seira, cara. Tá no... Tá no bonito. Que bonito! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vai pra cima e se mata aí, animoa Aí sabe, aí sabe se matar Ah não, tá, me pingando pra quê, cara? Tu se mata e tu quer que eu faça o quê? Quer morrer mais sozinha? Vamos testar essas upgrades Agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Double kill, mano Double kill, igual que o duplo O Sol é o maníaco dos dragão, mano E cara, upar skill é pros fracos, mano O cara que é bom joga com a skill nível 1 Carrega ainda Emocionei, emocionei com a fonte Isso aí, pô, aqui é assim, cara Skill, upar skill É, quem upa skill é CR7, suíte, cara A busca do upskill, mano Até se renderam, cara Isso aí respeitaram, né? Então é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho Dessa gameplayzinha aí De arda Não deixem de se inscrever no canal Deixar o seu likezinho E compartilhar com todo mundo Essa gameplay aí De qualidade E já cola todo dia A partir das 10, 10 e meia A gente tá lá na Twitch O link tá aí na descrição Cola lá e já deixa seu fórum Pra sempre ficar sabendo Quando eu entro em live E aciona o sininho das notificações Aqui no YouTube Pra sempre ficar sabendo Quando eu posto um videozinho no canal É isso aí Fica com Deus Até a próxima Valeu